A LG participa mais uma vez da Casa Cor com um espaço de 377 metros quadrados. A LG está com uma parceria junto com a Casa Cor há sete anos, como parceria de tecnologia. A gente acredita essa importância em Casa Cor de Renova cada ano que passa, e esse ano ele está falando sobre o presente agora, é realmente essa valorização do dia a dia, do presente, e que agora é mais importante. O maior destaque é a TV OLED M, de 97 polegadas, a primeira totalmente sem fio. O visitante pode ver ainda a nova top de linha OLED G4, a já conhecida OLED POSÉ, e uma TV OLED com tela transparente. Outros produtos da LG estão espalhados por 45 espaços da Casa Cor 2024. Então a gente acredita que essa união de design e tecnologia, e essa inovação, essa conectividade, faz toda a diferença dentro da sua casa. Outros produtos da LG Hoje, o domínio dele é nova polícia,